A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o xalão de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, concluindo hoje a quinta parte do tema Unção Progressiva. Que o xalão de Deus esteja inundando a sua vida, enquanto você medita a Palavra, diga Senhor, som do meu coração, transforma a minha vida hoje, que eu quero te servir melhor, eu quero ter uma comunhão melhor contigo. Amém, meus irmãos? Enquanto você ouve essa Palavra, que Deus possa estar te curando, te libertando, prosperando, abençoando a sua família, todas essas áreas, tá bom? Segundo a Coríntios 4, 4, diz assim, Nos quais o Deus desse século, com letra minúscula, que é o inimigo, né? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Amados, desde a queda, o entendimento do ser humano é 1% daquilo que Adão e Eva tinham. Perda da lucidez do entendimento. Cegar o entendimento, tornar o homem incapaz de ver a realidade como ela é, mas sem ser programado para ver como o inimigo pinta, né? A ótica do inimigo, o homem separado de Deus, com a terra amaldiçoada, por causa da desobediência de Adão, a terra produzindo espinhos e carros, o homem se sentindo cheio de traumas complexos, e se sentindo fraco, incapaz, pobre, cego, nu, porque fomos feito pouco menor que os anjos. Então, o homem ficou em extrema desvantagem. Agora, o inimigo sabe que se o homem se volta para o Senhor de coração, o processo reverte. O Senhor vai de glória em glória, de fé em fé, nos devolver a percepção de Cristo em nós, esperança da glória, que em Cristo é em nós, que nós somos em Cristo. Então, começaremos, como diz segundo a crônica, 16, 9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando uma pessoa cujo coração esteja inteiro nele, para se mostrar forte com este homem. Então, desde a queda, o homem vê os seus gigantes, os seus desafios, como maior do que si mesmo. Então, ele compara sempre a sua luta consigo mesmo, separado de Deus. Então, ele sempre está em desvantagem. O que eu posso fazer? Ah, eu não posso fazer. Então, o homem está numa batalha vencida. Jesus venceu. No entanto, ele se vê como vencido, porque ele é menor do que o inimigo que está atacando. Agora, vemos, então, o inimigo cegando o entendimento. O homem tem a vitória garantida, mas ele não consegue ver a verdade que liberta. Só consegue ver a mentira que o engana. O povo de Israel, que eram aos olhos do Senhor Príncipe, se tornou escravo de Faraó. Deus queria libertá-los, mas eles não sabiam. Foi preciso Moisés ir lá e dizer isso para eles, porque eles estavam amassando barro e estavam sendo subjugados por Faraó. No entanto, depois se tornou uma nação muito mais forte do que o Império de Faraó, que caiu em ruína. Assim, nós podemos ver que, em Cristo, há um processo de restauração e fortalecimento diário. É essa comunhão com o Senhor e com os irmãos. Lá em Colossenses 2,19, fala das juntas e ligamentos, que vai produzindo um crescimento concedido por Deus. Essa devolução, imagem, semelhança e domínio perdida no Éden, ela é a tônica do Evangelho, comunhão com Deus, com os irmãos, renovação da mente. Então, a liberação do Espírito, sinais prodígios, maravilhas e milagres. É uma unção progressiva com um coração no Senhor, com uma vida comprometida para a glória do Senhor. Vemos que essas obras, liberadas com unção, faz com que as pessoas fiquem impactadas, porque o poder de Deus é maior que o poder do diabo. No entanto, esse poder se manifesta raramente, porque poucos são aqueles que andam com Deus. Só que esses poucos, na verdade, acabam sendo canais de propagação do Evangelho de Jeromínio. Paulo disse que, por força de sinais, ele havia ganho toda a Ásia Menor. Então, o que nós estamos falando? É um Moisés aqui, um Daniel ali, um Davi, um Paulo, mas esses fazem história. O resto é coadjuvante. O Evangelho de poder, o Evangelho de milagres, com caráter, com amor, com sabedoria, do realmente estar com o Senhor e colocá-lo como prioridade, amá-lo e por amor às pessoas, ele realmente pode ser pequeno em número. A grande maioria, nós vemos lá em Apocalipse, a Laodiceia e a Filadélfia. A grande maioria das igrejas estava sendo repreendida, estavam se apostatando, se desviando, mas havia uma Filadélfia. O que significa que das sete igrejas, havia uma que estava honrando a Deus e foi honrada. Não importa se a denominação hoje, no planeta Terra, vamos dizer que 30% dos habitantes da Terra se digam cristãos. Na verdade, o remanescente que vai ser arrebatado são aqueles que realmente andam com o Senhor como Enoque. Não é um momento religioso na igreja que vai satisfazer a Deus. É um andar com Deus, dentro e fora da igreja. Não é fanatismo. É um estilo de vida. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, Ele realmente coloca em nós esse... Lá diz João 14, 17, que Ele viria habitar para sempre conosco. E esse gemido de andar com o Senhor em todo o trajeto, responde uma pergunta de Jó, porventura. É, clamará o Senhor em todo o tempo ímpio? Não. O ímpio só clama a Deus na hora do apuro, na hora da necessidade. Ele não quer uma amizade com Deus. Ele quer apenas uma solução dos seus problemas. Apenas usa a oração para benefício carnal. Não é para a sua alma se apegar no Senhor e se comprometer com o Evangelho e com pessoas. Então, a religião, ela se torna um beco sem saída. Um meio absurdo de tentar reverter os efeitos da queda. Só vai gerar mornos. Porque é um comprometimento muito superficial. Nós vemos alinhado dos apóstolos uma pegada firme. Todos os dias eles estavam no templo, repartindo o pão, com singeleza de coração, praticando a palavra. Mesmo sendo perseguidos, receberam unção para permanecer firmes, mesmo diante das prisões e do martírio. Então, uma safra de cristãos que amavam o Senhor mais que sua própria vida. Ou, meus amados queridos irmãos, sabemos que antes do arrebatamento da igreja haverá um avivamento. E esse avivamento não será só de resultados, bênçãos e milagres, mas um avivamento de interesse por Deus. Então, há unção que está sendo liberada dos amigos de Deus. Essa fé relacional. Não é uma fé religiosa que só conhece as promessas, não. Uma fé que está sendo construída dia a dia, mantida dia a dia, uma amizade com Deus. Não podemos confiar em quem não conhecemos. Então, este conhecer ao Senhor, como diz João 17, 3, se a vida eterna é conhecer a Deus, seu Filho Jesus Cristo, Conheceria-se a verdade, a verdade vos libertará. Esse conhecimento no Espírito, essa comunhão diária, ela é muito profética. Adão, na viração do dia, tinha uma comunhão diária com o Senhor todos os dias. Viu, meus irmãos? Ela é diária mesmo. E isso o mantinha lúcido para dominar e administrar todo o jardim. Assim que essa comunhão foi quebrada, eles perderam a capacidade de dominar. Adão e Eva perderam. E então foram dominados pelo mundo espiritual maligno. Este resgate não pode ser apenas religioso. Você não pode apenas conhecer as promessas da Bíblia ou viver de campanha em campanha, buscando bênçãos. Você não vai chegar a essa fé relacional. Mas se você buscar a Deus pelo que Ele é, a Bíblia diz buscar e põe em primeiro lugar o reino de Deus sua justiça, você vai ter um conhecimento realmente do Senhor e aí você vai confiar nele. Como Ele quer ser conhecido e como Ele quer liberar esse espírito de fé. Essa fé é real. A fé dos amigos de Deus, os segredos dos amigos de Deus, vai liberar uma unção progressiva com segurança, como nós falamos nas partes anteriores. Uma fé que ela é motivada pelo amor, Gálatas 5.6 Uma fé que é para a glória de Deus. Uma fé que aumenta dia a dia e que vai de fruto para mais fruto. Eu quero orar por você e por sua família. Que você faça parte desse remanescente fiel dos amigos de Deus. Que tenha uma fé relacional. Uma fé que nasce de uma vida de arrependimento, comprometimento, santificação, comprometimento, consagração, né? Uma fé realmente genuína, como em atos dos apóstolos. Não uma fé religiosa e farisaica. Amém.